Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Founders Fortune aqui no canal do Aka, mas pra dizer pra vocês comigo. E galera, eu tava pensando, tá? E de fato eu vou passar esse imigrante aqui. Eu vou pegar o imigrante na próxima, depois do inverno. Eu acho que é o melhor que... Eu poderia pegar... Não é ruim, tá? Eu pegar ele agora. Não, não seria muito ruim. Mas eu estou um pouco preocupado com a questão de comida. Então, se não fosse essa questão da comida, talvez a gente pudesse pegar ele. Mas por enquanto eu acho que é melhor dispensar. Então, dessa vez eu vou dispensar. É uma pena porque ele parece ser bem interessante, bem bom, bem forte. Mas, enfim, é o que? Não adianta eu semear as batatas e você pode remover aqui todas as plantas mortas depois. Deixa eu despausar aqui um pouquinho. Vamos ver se tem maçãs aqui. Infelizmente não tem maçãs, né, galera? Infelizmente não tem maçãs. E eu nem acho que tem maçãs em outro lugar no mapa. Ainda tem isso. Ah, tem aqui, nesse lugar. Hum, então quer saber? Quer saber, quer saber? Júlia, você vai vir pegar maçãs aqui pra mim. Cadê? Eu tinha... Cadê? Eu tinha visto maçãs aqui. Vem coletar essas maçãs aqui, por favor. Vamos aproveitar que o pessoal gosta mais ou menos da gente, tá? Então, Júlia, por favor, vá pra lá. Fábio, tá recarregando as energias. Cara, não vai dar tempo, hein? Eu não sei se a Júlia vai conseguir pegar muita coisa lá. A gente pode remover isso aqui mais pra frente, tá? Uma das coisas que eu quero fazer, eventualmente, é começar a semear morango, tá? Mas eu preciso de cozinha avançada pra isso. Então, é uma pesquisa que a gente tem que fazer. A Marisa tá quase completando ali, beleza? Ela é mineiro nível 2. Deixa eu evoluir ela aqui. Mineiro nível 2. Então, eu preciso de mineração de ferro, beleza? Perfeito. Exatamente isso que eu queria, Marisa. Então, agora, por favor, venha desse lado aqui e minera um pouco de ferro pra gente, tá bom? Esse cara aqui eu não dispensei ainda. Fábio, e aí? Dispensa o cara aqui, por favor. Rejeitar migrantes, pronto. Acho que esqueceram de falar a coisa, né? Sorry, mas não vai rolar, beleza? Migrantes estão saindo, beleza, tranquilo. O Fábio, eu preciso de madeira, definitivamente eu preciso. Só que mais do que madeira, tá? Mais do que madeira, eu seria mais interessante vir pegar essas maçãs aqui. Pega as maçãs lá, Fábio. Vai lá com a Júlia. Vai lá com a Júlia. Tá bem longa. A Júlia não voltou. Ela veio dormir porque, né, deu sono. Ok. O próximo dia já é um dia pra dormir. A Júlia tá pegando o nosso minério de ferro. Não me lembro exatamente o que eu queria. Eu queria o minério de ferro pra construir alguma coisa. Não me lembro exatamente o que, galera. Vocês se lembram? Vocês se lembram do quê? Não era na agricultura? Não, não era. Mesa também não era. Ah, ok. Tá, mudando o inverno. Ah, era o carrinho de rolar de pesquisa. Carrinho de rolar de pesquisa, era isso. Eu preciso de 20 minérios de ferro pra gente conseguir fazer isso. Eu tenho 18 pedras. Cadê o minério de ferro? Eu tenho zero ainda. Ok. Você poderia fazer a tala ali de coisa nela, né? Eu poderia fazer a tala na Marisa, pô. Tá zoando? Marisa, coitada, tá se arrastando. Cadê o Fábio? Fábio, e aí? Fábio, você tá... É sério isso? Tá zoando, né? Fábio é o mais zoeiro do universo. Ai, Fábio, vem embora, vai. Vem cortar a árvore, vem. Ai, ai, muito bom. Ok, Marisa, tá ali. Júlia, você tá fazendo aquilo ali. Isso, tá ok, mas eu prefiro que você coloque a tala na perna dela aqui. Tá. A tala na perna ali, eu acho que é um pouco mais importante pra gente. Eu gostaria de ter quantidade de comida. Tá, todo mundo quer o carrinho de rolar de pesquisa na colônia agora. Todo mundo quer. Cadê o minério de ferro? Ainda falta. O que você tá cortando? Não, 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 não. Não, 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 não. Ferro, ferro. Você tá minerando ferro, não é à toa. Ok, vai lá pro ferro. Perfeito. O Fábio provavelmente vai dormir depois disso. E você tá removendo aqui. Tá tranquilo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou delimitar aqui, galera, uma parte pros animais ficarem. Não me lembro onde. Acho que aqui. Aqui, zona de animais. Vamos delimitar aqui um lugarzinho pros animais ficarem. Vamos colocar aqui assim. Acho que é assim, tá ok. Tá, então esse lugar aqui é o lugar dos animais ficarem. E eu vou começar a domesticar alguns animais. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso treinar alguém, tá? Pra fazer isso. Cadê? Ah, Júlia. Já tô dormindo. Marisa. Cortando ali, ok. Fábio, cortando ali, ok. Fábio, será que você consegue domar a vaquinha? Domar a vaca aí, é nóis. Tá? Luísa, a vaca. Vamos domar a Luísa, a vaca. Ok. Nossas macieiras estão crescendo aqui, ok. Isso é bom. Boa, Fábio. Ok. Aqui também, ó. Do outro lado que faltou plantar aqui, tá bom? O que você quer? Alguma coisa... Ele falou alguma coisa ali. Eu não entendi o que era. Tá, a gente tem comida. Não tá maravilhoso, mas a gente tem alguma coisa. O que a Júlia foi fazer? Não, 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 Júlia. Não, 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 não. Não faça isso. Vem aqui então, tá? Pera aí. Vamos construir aqui uma picareta de madeira. Acho que a picareta de madeira, por enquanto, tá ok. E daí você, por favor, vem aqui e faz essa ferramenta. Então você faz essa ferramenta e daí você vai ajudar a coletar os materiais enquanto a Marisa continua a pesquisa. Porque faz tempo também que ela não faz pesquisa. Minero de ferro. Só posso estocar 10, sério. Preciso colocar mais um estocador de minero de ferro ali então. armazenamento estoque de pedra, não quero de minério, por favor. O que é o estoque de minério? Madeira, pedra, cristal, textens. Não tem. Aqui, caixa de minério de ferro. Tá. Vamos colocar... Vou colocar aqui desse lado, eu acho. Duas caixas para minério de ferro. Assim, vai caber 50 ali. Estoque de cristal também seria interessante ter um aqui pelo menos. Estoque de pedra. Vamos colocar um aqui. Você já fez sua ferramenta? Não sei se ela já fez a ferramenta dela. Deixa eu olhar. Você quer posse? Ter na colônia, ok? Tá. Você não tem um negócio de ferramenta, né? Vamos fazer aqui, galera. Vamos aqui na parte de armazenamento. Vou colocar um negocinho aqui para você. Você, por favor, faz aqui primeiro, Júlia. Boa. E se aproprie aqui. Vamos selecionar. Cadê sua ferramenta? Eu estou com 40 de madeira. Tá, você não tem. Tá bom. Bora. Então, só vai. Cadê o Fábio? O Fábio está plantando ali? Está ok. O que você está indo fazer? Aí que está, né? Esse é o problema. Vai desfrutar do fogo. Fábio, vem cortar madeira. A gente vai precisar da madeira para construir um restante aqui. A gente vai precisar da madeira. 40 de madeira. Então, a gente precisa, infelizmente, disso. Você está coletando minério de ferro? Definitivamente você não deveria estar coletando minério de ferro. Júlia, vem aqui aprender sobre mineração, vai. Vai aprender sobre mineração. Essa é a verdade. A gente vai precisar disso. E a Marisa, por enquanto, está coletando o minério de ferro. Quer saber? Esquece isso também. Vai analisar cristais. Isso na nossa pesquisa aqui vai parar. O que você está fazendo? Não, 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 não. Árvore, meu querido. Precisamos de madeira. Por que você não terminou? What the fuck? O cara resolveu parar no meio e ir dormir. Ai, que sacanagem, pô. Todos que a gente pesquisa, eventualmente, a gente vai ter. Galera dormiu bem, fogo apreciado, tudo mais. Bom descansado, bom descanso, tudo mais. Beleza. Isso que eu não gostei com a Júlia. Pera, what? É isso mesmo? Não gostei com a Júlia. É, é isso. Isso que é uma poção de cura ou uma sançada? Poderia fazer isso. Ou seria ruim. Mas não vou pagar, não. Sorry. Poção de cura nessa altura do campeonato aqui é feio, né? O que você está indo fazer, Fábio? Acho que corta a árvore. Beleza. Cortam as árvores aí, Fábio. Isso aí, pega madeira para nós. Boa. Cara, comida pode ser um problema. Comerciante chegou, boa. Fábio, vamos comercializar aqui. Vem comercializar. Comércio, vem aqui. Vem aqui falar com o cara e vamos ver se a gente consegue comprar comida, galera. Tá, eu com certeza quero comida, porque o aluno está vendendo para o comerciante. Eu poderia vender pedra, não seria ruim. Eu tenho alguns remédios, eu tenho uma poção de cura. Poderia vender uma poção de cura e comprar em comida. Porco, vaca, não. Não, eu posso, eu tenho vaca para vender? Não, né? De fato, não. Eu deveria ter uma vaca para vender, certo? Deveria. Mas não tem. Vamos comprar esse guisado aqui, então. Muito caro, uau. Tá, vamos comprar seis guisados aqui e cem moedas em troca de 105, ok? Beleza, obrigado. Isso vai dar uma certa, certo conforto. Não pedra, por favor. Não, 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 não. Corta a árvore, meu querido. Árvore. É a árvore que nós precisamos. Você está estudando mineração, se não me engano. Já tem um ponto de habilidade ali, mas precisa de mineração de ferro, então precisa de mais um ponto para a gente habilitar. Então, continua aí, Júlia. Continua estudando. Não, 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 não. Árvore. Árvore, árvore, árvore. Preciso de madeira, ok? E aí, Marisa? Pronto, resolveu estudar de novo. Jardinagem desbloqueada, boa. Então, agora nós vamos com irrigação, ok? Só vai. O que você está indo fazer? Espero eu que pegar cristais. Espero eu. De fato, pegar cristais. Ela está com o material correto ali para pegar cristais, então está ótimo. O que você quer? Os nossos aviços estão sendo perseguidos. Tem uma tonelada de moedas a bordo. Podemos esconder o tesouro no depósito da sua ilha por um quanto? Sem separar uma parte do dinheiro quando voltar. Está bom, esconde aí. Tem armazenamento para 149 moedas. Uau, pera, não. Eu não tinha entendido isso. Ô, Gota. Tá bom, isso aqui. 10 madeira e 10 minério de ferro. Tá bom, menos mal. Onde eu vou colocar isso? Tá, a gente vai colocar onde dê aqui, né? Eu não gosto do fato de a gente não estar sem espaço aqui. Tá, vamos colocar aqui por enquanto. Vamos colocar aqui por enquanto, é isso. Fábio, vem aqui e construa isso aqui. E depois vai comer e vai fazer o que você quiser. Ok. Tá bom. Vamos esperar o pirata, ok. A Júlia está quase ali. Você ainda está pegando os cristais. 7 cristais, 9 agora, ok. Vamos, Júlia. Bom, vem fazer sua ferramenta. E o que eu vou fazer aqui com você agora, é na parte de mineração, você vai começar a conseguir minerar ferro. Pronto, querido. É isso. Faz a ferramenta. Picaretinha ali, tranquilo. Não precisa de nenhum outro item desses. O Fábio foi cortar aquilo ali. Madeira, beleza. E agora nós vamos começar a pegar pedra também, né? A gente vai precisar de pedra. Na verdade, eu preciso de minério de ferro. Ah, eu realmente preciso de minério de ferro. Ok. Júlia. Na verdade, eu quero que você pegue a picareta. Beleza. E eu gostaria agora que você viesse pegar ferro. Vou pegar minério de ferro, tranquilo. Marisa tá dormindo. O humor tá ok. Tá? E agora eu preciso de um pouco de minério de ferro pra que a gente consiga fazer o carrinho de rolagem, galera. Até agora eu não fiz isso, né? Meu Deus do céu. Já tem quantos anos que eles estão pedindo? E é 100 de madeira e 20 minérios de ferro. Uau. Muita coisa. Madeira tá quase lá. Daqui a pouco a gente consegue. Cadê a Júlia? Nossa, tá aqui dentro, velho. Comeu alguma coisa? Tranquilo? Acho que a comida vai dar, galera. Espero que dê. Essas macieiras aqui perto também tá legal. Nem todas pegaram, mas isso tá ok. Deixa eu olhar. Imigrantes chegaram. Sorry, mas não vai rolar. Você, Marisa, pode vir aqui dispensar, tá bom? Rejeitar imigrantes. Dispensa lá, por favor. E, galera, eu estou pensando seriamente em começar a fazer outra casa também, né? A gente precisa juntar um pouco de madeira aqui e fazer outra casinha, que o negócio aqui tá começando a ficar apertado. E na nova casa a gente pode construir algumas camas melhores, coisas desse tipo. Eu tenho textos. Na verdade, eu tenho bastante. Decoração. Ah, deixa eu olhar uma coisa aqui. Julia, quer essas coisas. Você quer um vazinho no seu quarto. E o Fábio, se queira, quer aquilo ali. Ok. Ah, eu acho que na parte de decoração eu consigo fazer um vazinho. Vazo em panela de madeira. Não, eu quero um vaso de flor. Planta em vaso de pedra. Planta em vaso em balde de madeira. Você não fala exatamente qual é, né? Obter um vaso de flores em seu quarto. Você não fala exatamente qual você quer. Então, decoração. Vamos fazer... Uma dessa aqui, vai. Vou fazer aqui, ok? Se você puder, inclusive, construir aquilo ali, seria uma boa. Pronto. Desejo comprido. Beleza. E agora o carrinho de rolagem. Tranquilo. Ok. Marisa Eurudito nível 2. Boa. O que dá pra evoluir aqui de você? Eurudito. Eu já tenho dois pontos. Daria pra ensinar. Mas não é exatamente o que eu quero. Pergaminho de pesquisa seria melhor. Ok. Você tá com fome. Vamos continuar a pesquisa. Cadê a Júlia? A Júlia tá me derrindo ferro. Beleza, ok. Então, quase lá, né, galera? Quase lá. Preciso de 10 moedinhas ali pra gente fazer o carrinho de rolagem. Eu não tenho a mínima ideia pra que serve o carrinho de rolagem. Pra ser muito sincero, eu não sei pra que serve. Tá, impressionante. Estante rolagem necessária pra pesquisas avançadas. Pergaminho oferece os segredos pra descobrir. Ah, ok. Então é pra pergaminho e tudo mais, né? O sino de alfaiate. Gasta 40 de pano. Fazer 40 pano não seria ruim, né? Posso, inclusive, colocar no teatro aqui. Ah, vamos fazer... Sei lá. 20 panos, hein? Faz aí, boa. Ok. Peraí, tem alguém fazendo o que não deveria. Marisa, por que você tá fazendo isso? Por que você não tá analisando o cristal? Por que? Deixa só a Júlia bater a picareta ali, pô. Você pega cristal. Só isso. Júlia tá ok. Marisa tá ok. E o Fábio, ele quer... Ter o relacionamento diminuído com... A Júlia. Inclusive, se você tem dois pontos... Poderia remover o vegetariano. Não seria ruim. Ou arrumar mais um ponto pra ter boa saúde, né? Boa saúde também é maravilhoso. Eu acho que talvez nós devamos adicionar... Boa saúde em todo mundo, inclusive. Penso dois pontos. É uma primavera incansável. Sobrevijo também. Bem interessante, né? Otimista e boa saúde é maravilhoso você colocar. Faz lá. Dois pontos. O Fábio. E a Júlia. A Júlia só tem um ponto. E ela tem má saúde. O que é terrível. Ai, tudo bem. Tá. A Júlia... Talvez seja com pior saúde aqui nesse momento. Ou seja, pegou 10 de minério de ferro. Tá bom. Eu acho que isso já dá pra fazer o carrinho de rolagem. Vamos ver aqui. Trabalhos. Não. É 20 de minério de ferro. Ok. Vou deixar as coisas acontecerem. Continuo analisando os cristais. O que estão acontecendo. Eventualmente esses caras fazem o restante que eu precisar. Quem tá com depressão? Júlia de novo? Fala sério. Pô, Júlia. Você não pode ficar com depressão não, cara. Vem aqui. Quando ela acordar, a gente vai pedir pra ela... Ela teve pesadelo. Bom, isso explica. Isso explica. Tá. Júlia, venha... Desfrutar do fogo. Desfruta do fogo aí e tal. Vamos ver se isso aí ajuda. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente poderia fazer pra te deixar feliz. Eu acho que nada. O humor dela não tá doido. Último dia do inverno. Uau. Boa. Boa, boa, boa. Nem foi tão difícil assim mesmo. Nem foi tão difícil. Eu queria colocar umas cercasinhas aqui. Seria interessante. Clicificações. Eu acho que eu não preciso disso. Piso de pedra simples. Eventualmente eu vou querer. Caminho de sujeira meio me. As portinhas aqui eu não preciso. Portão de paliçada. Fazer paliçada coberta. Ah, isso aqui eu não preciso. Janelinhas. A gente deveria ter colocado umas janelas ali. Pois isso. Deixaria as coisas mais bonitas. Mas eu quero. Por enquanto tá de boa. Último dia do inverno. Não é ruim. Tá. Eu já tenho 200 pedras ali. A Júlia. Júlia, não, 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 não. Eu prefiro que você pegue isso aqui, cara. Pega o minério de ferro. A gente precisa de minério de ferro. Tá? Minério de ferro. Marisa tá ali pegando os cristais. Eu estou ok. Mas eu preciso de minério de ferro. Fábio, você queira tá ali. Tranquilo. Nós poderíamos começar a pensar numa outra casinha assim. Tá? O fato da Júlia... Júlia, vem comer. Passa fome não, cara. Não passa fome, tá? Pelo amor de Deus. A gente deveria fazer uma outra casinha aqui, galera. De verdade. Tá? Deveria fazer outra casinha aqui na frente. Vê o tamanho dessa aqui. E começar a pensar em separar os colônias e tudo mais. Fazer umas estradinhas aqui ao redor. Seria interessante. Ah... Você manteve a salva? Claro que está. Obrigado. Ganhei 15 moedas. Ok. Isso aí. Valeu. Boa. Tá. Eu quero muito fazer isso aqui. Mas eu não tenho minério de ferro ainda. Oh, crap. Fala sério. Eu tenho um monte de pedra, né? Que interessante. Tá, a galera veio dormir. Ok. O que você quer? Seis algodão e quatro cristais. Tá bom. Você ainda está com depressão. Tá. Então todo mundo está com humor no ponto. Ok. Galera, eu vou encerrar. E entre esse episódio e o próximo, eu vou setar aqui o que seria uma próxima casinha. Vai ser alguma coisa espelhada dessa aqui. E eventualmente eu vou pensar em outras estruturas e tudo mais aqui. Tudo bem? Pelo meu arco. Mais que prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.